Tá queimando, tá queimando, tá queimando! É, tá aqui, ó. Tá doendo? Melhor tomar logo, cara. Você tá com remédio aí? Sai, sai, sai. Calma aí, você tá feio! Calma aí, irmão. Você tá filmando, cara? Falei, parou com isso, pô! Calma, 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 cara! Galera, a gente tá começando um vídeo aqui na cozinha, escondidos, falando baixo. Porque a gente teve uma super ideia. Gente, tem uma situação acontecendo aqui na mansão que a gente falou agora. O Rebo tá dormindo, né? É, lá no sofá. E, tipo, tá tudo aceso, ainda tá cedo. E ele dormiu, porque a gente gravou uns vídeos hoje mais cedo. De desafio, né? E eu acho que ele ficou muito cansado. Tá todo mundo cansado, na verdade. É, e a gente tinha mais um vídeo pra gravar. Só que ele tá dormindo. Então, nós mudamos o vídeo. E vamos gravar uma trollagem com ele. É isso aí, galera. Nosso objetivo é aterrorizar o Rebo. Pra quem não sabe, o Rebo tem um sono pesado, né, Stephanie? Ele tem um sono pesado e ele é meio fresco com algumas coisas. Muito fresco. E ele também tem um probleminha de pele que chama dermografismo. É dermografismo. Tipo assim, é como se fosse uma alergia. Se você fizer assim, ó, meio que fica vermelho na hora. E empola, empola. Tipo, muda de mosquito, só que reto. Tipo, se a Stephanie escrever o nome dela, Stephanie, o rosto dele, vai ficar empolado. Vai ficar. Então, às vezes, isso ataca, entendeu? Então, a gente quer o quê? Fingir que atacou. Só que a gente não usa maquiagem. É. Só que não é uma maquiagem comum. Nós compramos nos Estados Unidos. É isso aí, gente. Nós compramos uma maquiagem incrível, super moderna, de Halloween, pra gente fazer lá nos Estados Unidos. Só que a gente não ia fazer isso, né? É, a gente não ia. É que a gente não usou. A gente não usou a maquiagem lá nos Estados Unidos e sobrou. E nós trouxemos pro Brasil. E como o Rebo tá dormindo e ele tem essas coisinhas... Nós aproveitamos e vamos zoar ele, gente. Eu acho que ele vai ficar muito desesperado, porque qualquer coisa que acontece com ele... Gente, qualquer coisa. Ficou vermelho o olho, a gente fica assim, meu Deus, eu tenho que ir pro hospital. É, é. Ai, eu sei que alguma coisa. Ai, eu tô passando mal. Ai, eu vou ligar. Gente, mas olha só. Se ele começar a ficar desesperado, igual aquela vez do olho... Ai, tem que falar, né? Não, não fala nada, não. Gente, a vez do olho foi bravo. É porque ele ficou querendo ir pro hospital, queria quase chorar. Caraca, quase chorando. Tá, mas ó, não fala nada pra ele. Vamos ver qual vai ser a reação, tá? Tá, então vamos lá pegar a maquiagem, tá lá em cima. Bora, bora lá pegar a maquiagem, vamos rápido e com silêncio, hein? Mas olha só, ele não vai acordar, ele tem sono pesado, né? É, ele não vai acordar agora. Ai, o Fabio tá lá na sala, tá falando alto a peça. E tipo, ele não vai estar dormindo. Nós pegamos também essa outra câmera, porque a gente vai colocar ali. Vamos grudar logo a câmera ali, pra ficar filmando a reação dele, enquanto a gente tá ali. Vem, 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 vem. Gente, ele tá dormindo há muito tempo, não acorda nunca. Ali. Olha só. Estão vendo isso? Eu vou colocar essa câmera aqui, assim, ó. Não, eu vou esconder aqui, vou esconder aqui atrás. Ah, e aí, acho que é melhor. Vou esconder, tá? Porque é da mesma cor do cachorro. É, é melhor, vai. Tu acha que vai dar certo? O que é que vocês vão fazer? Botar a maquiagem no rosto dentro. Vai suar? Vai suar. Bom, gente, agora nós vamos lá em cima pegar a maquiagem. É uma maquiagem bem simples. É, dá pra colocar com água, né? É, esse é o problema. Você acha que a gente vai botar, porque tem que colocar um pouco d'água? É, tem que colocar um pouquinho d'água. Tem que botar um pouco d'água? Tem que colocar um pouco? Gente, ele vai acordar com a gente. Será? Mas quando ele acordar já era. Gente, mas a gente pode falar, se ele acordar com água, a gente pode falar que a gente tava tentando passar água pra ver se ia sair. Mas quando ele passa água e depois a arma, que ela já vai estar? Não, é como se fosse uma tatuagem, sabe? Ah, entendi. Entendeu? Olha só, mas pela sua experiência de namorado do Rebo, você acha que ele vai acordar? Não, eu acho que não, mas tem que ser muito devagar, gente. Gente, olha o efeito que dá na pele. Nossa, é muito real isso. É igual ao negócio dele, né, que ele tem. O objetivo é ficar assim. Não, ele não fica assim, gente, né? Ele fica mais ou menos, a gente diz que foi uma crise muito braba. É. Mas eu achei bem real, eu pensei que fosse um negócio mais... Falso. Falso. Não, é super real, pô. Eu acho que não precisa nem usar isso, né, gente? Vamos levar. É. Porque se ficar muito sem graça, a gente coloca alguma corzinha na cara dele. Não, gente, isso aqui é muito real. Vamos, vamos lá com os dois, vem, 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 vem. Tá, tá. Tá, mas olha só. Eu acho que seria legal colocar só dois, porque vai parecer que ele coçou e ficou assim. Não, mas é tipo uma tatuagem, não tem como mudar aquilo ali. Ah, é tudo? É. Ah, beleza. Bora, bora. Conseguimos tirar, tá aqui. E agora a gente tem que pegar um pouquinho d'água pra colar na cara dele, né? Passar um pouquinho d'água, assim. E como o Steph falou, ele tem um sono muito pesado. Espero que ele não acorde, senão não vai dar certo, né? Já pegamos um pano ali, estamos com tudo pronto. Vamos lá. Vamos, vamos. A água tá aqui, vamos. Devagar, gente. Amor, bem devagar. Vai, vem, vem devagar, vem devagar. Vem devagar, vai. Vem devagar, vem devagar. Isso, vem devagar, vem devagar. Vai. Oi, oi, oi. Ele tá dormindo aí, amando, é um tempão, umas três horas aí já. Mentira, cara. Deixa. Vocês estão fazendo isso com ele. Vocês estão fazendo isso com ele, cara. Não vai sentir isso. Não vai sentir que vocês estão fazendo isso. Acho que não. Vim aqui só pra falar com vocês que ele não acordou. Então até agora tá dando certo. Vamos esperar pra ver se vai colar tudinho com a água que a Rafa tá passando, né? Gente, eu vim aqui pra poder falar com vocês. Eu acho que tá dando certo. Porque ele tá apagadaço, entendeu? Ele nem se mexeu, então eu acho que ele não tá sentindo nada. Só que eu acho que a Rafa tem que fazer mais devagar, cara. Ela fica fazendo assim. Parece que a qualquer momento ele vai acordar. Mas eu acho que vai tá certo. Tô doida pra ver a reação nele, mas eu tô com um pouco de medo também. Porque, sei lá, né? Ele pode se assustar de verdade. Gente, tá dando certo. Tem que tirar os plásticos em volta, são os detalhes. Vai, vai até queira aqui, ó. Toma, pode deixar o piso de caralho. Bom, galera, deu certo. Deu certo. Então agora a gente vai pegar a maquiagem pra te passar qualquer imperfeição. Pra deixar um pouco mais gel. Como ele não acordou, ele tá dormindo muito, vamos fazer isso agora. Bora. Vamos dar a cuidado, certo? Tô com medo. Galera, deu certo. Olha só como ficou. Ele ainda tá dormindo, galera. Ele se mexeu um pouquinho, né? Pra lá e pra cá, mas não acordou, não. Vem, vem, vem. Eu acho melhor eu acordar. Aí é melhor a gente fazer as de normal. Tipo assim, vamos gravar o vídeo, vamos gravar o vídeo. A gente acorda aí, mas vamos gravar o vídeo. E aí eu vou... Não, não. Você já acorda aí desesperada. Não, não. Eu acho que sim, eu acho que... Não, ele vai... Ele vai desconfiar. Não, já fala, amor, amor, o que é isso no teu rosto? Vai tomar um remédio. Não, ela pode falar assim, amor, vai tomar remédio. Não, vai se atacar. Tá, mas olha só. Aí você começa a se desesperar, amor, tá muito alto. Vamos no hospital. E eu vou esconder essa câmera, só vai ficar na GoPro. Aí quando vocês começarem a se desesperar, eu vou pegar e falar, vou gravar, vou gravar, entendeu? Tá, 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 tá. Pro vídeo. Pro vídeo, como se fosse um vídeo. Então vamos, vamos. Tá bom? Bora, 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 bora. Mô, mô. Codinho. Mô, vai tomar um remédio, vai. Ela tá ficando aqui, ó. Tá bem melhor aqui pro rosto. Vai lá tomar o remédio. Tá onde o remédio, mô? Sério. Tá bem, mô. Tá bem, mô. Caraca, tá bem melhor mesmo, é mô. Vai lá tomar o remédio. Ele tem um negócio, ele tem... É... Mastrogia. Caraca. Olha aqui, mô. Olha aqui, mô. Cadê? Cadê, mô? Caraca, pai. Mô, mô, vai lá. Mô, é sério, mô. Que isso? Vou gravar, vou gravar, vou gravar. Vai gravar o quê, Felipe? Isso é sério. Não, vou gravar. Vai que dá um vídeo, vai que dá um vídeo, né, mô. Mô, acho que a gente vai ter que ir no hospital, é sério. Que isso, cara? Deu ruim? Olha, que isso, cara? Caraca, liga pra minha mãe, Stephanie. Liga pra minha mãe. Caraca, que vaporizado. Pera, tu já teve isso hoje, cara? Pô, pô, pô. Você tem que ter um remédio novo, cara? É termografismo sim, cara. Mô, toma remédio... Mô, toma... Toma... Toma antielégio. Vocês coçaram minha cara? O quê? Vocês coçaram minha cara? Não, acho que foi você dormindo. Não tem banho pra isso, não. Minha cara toda lanhada. Não, não, amor. Caraca. Toma um remédio. Tá doendo, tá doendo, cara? Tá doendo, irmão? Calma aí, cara. Pô, você tem que tomar um remédio. Tá doendo, irmão? Tá doendo, irmão? Tá doendo, irmão? Tá doendo. Eu falo que tá doendo. Tá doendo. Tu tem remédio de antielégio? Pera aí, pô, trouxe. Tá doendo, irmão? Caraca, tá aqui, ó. Tá doendo? Melhor tomar logo, cara. Toma um remédio aí? Cara, é... É melhor esperar. É melhor esperar mesmo. Calma aí, Rebô. Tomou remédio? Que isso, cara? O que tá fazendo com a minha cara, mano? Que isso, a cara dele está estranhando? Ah, não tem outro remédio, irmão. A cara dele está estranhando, né, cara? Cadê a cara dele? Olha ali, Fábio, olha ali. Eu não ouvi. Deixa eu ver. Hoje é bom, junto ao médico. Vamos pro hospital, então, logo. Pô, isso horrível. Ai, que eu tô no braço também. Rebô, o que que é isso? Ih, tá até no braço também, que ele tá falando. Deixa eu ver. Caraca, vai. Meu Deus, vai no remédio? Você precisa no médico. Sai, sai, sai. Tá, gente, amor. Você precisa no médico. Solta, 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 solta. Vamos remédio? Vai, 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 vai. Calma aí, Rebô. Calma aí, Rebô. Chega o carro, volto pro médico. Calma aí, Rebô. Calma aí, cara. Cara, isso deve ser só uma alergia, cara. Calma, cara. Mostra aqui pro vídeo, mostra aqui. Mostra aqui pro vídeo o quê, cara? Mostra aqui pro vídeo, cara. E agora? Que assim mesmo, Steffa? Nunca ficou assim, Steffa. Não, mas a gente sabe que é vermelho. Não, ele tem isso, ele ficou vermelho. A gente não ficou assim, assim, tá muito, entendeu? Gente. Melhor a gente ir no médico, é sério. Aborta o vídeo, vamos no médico, por favor. Não, calma, eu tô gravando. A gente vai gravando no médico também. Tá bom, então vamos. Vai lá, fala, veja que eu quero ver a gente. Bota o chinelo, bota o chinelo, vambora. É, vambora, Rebô. Não ficou muito isso, não. Não está mentindo. Não é contigo. Calma, o quê? Calma, mano. Calma, calma, calma. Ô, calma. Gente, eu vou... Ele tá muito nervoso. Segura ele ali, cara. Calma, calma. Tá boladão, cara. Segura. Calma, Alisson. A gente não pegou nada com você. Cadê ele, gente? Gente, sério. Cadê ele, tadinho? Gente, sim. Ô, vamos conversar. Olha só, vamos lá no médico. Vamos pegar o carro ali, vamos lá no médico. Fica tranquilo, cara. Vai sair isso. É sério. Vamos, vai ter remédio. Vai ter um remédio na veia, vai aliviar mais, entendeu? Você lembra que eu não foi certeza do que aconteceu? O quê? Foi um ótimo tempão pra diagnosticar isso. Mas ele vai tomar o remédio pra aliviar. Depois volta. Mas vai aliviar essa crise. Vai aliviar essa crise. Cara, o que que você passou na cara, cara? Tá coçando pra caramba a minha cara. Você comeu o quê hoje? Pode ter sido alguma coisa que você... Calma aí, cara. Pode ter alergia. Pode nem ser o termografismo, pode ser alergia. É termografismo. É termografismo. É isso aqui, ó. É igual o que tá aqui no meu braço. Só que fica pior. Não sei o que tá pior dessa forma. Mas ficou assim. Tá ficando vermelho. Cara, deixa eu ver... Bota a lanterna aí, irmão, pra ver de perto. Nossa, isso tá muito... Por que tá lanterna na minha cara? Cara, eu tô filmando o vídeo, cara. Ah, a minha cara pro vídeo. Tu vai querer agora brigar com a outra garota. A minha cara pra ver minha cara, cara. Calma aí, irmão. Você tenta filmar de novo. Pode ficar filmando, cara? Falei, para com isso, porra. Calma, 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 cara. Calma, cara, isso vai resolver. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Caraca, jogou o vovô fabuloso. Ô, ô, ô. Calma aí, cara. Calma, calma. Ô, lava isso. Lava com força. Não tá adiantando, cara? Não tá adiantando? Joga água na tua cara, cara. Joga mais, Rebo. Tá queimando, tá queimando, tá queimando. Que isso? Como assim tá queimando? Joga aí mais água, cara. A sua toalha, Rebo, não pode chorar por causa disso, né? Você já teve isso outras vezes. Sai, 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 sai. Calma aí. Que feio. Fica tranquilo, mano. É parecido que tu já era feio mesmo. Gente, é melhor. É melhor. Vamos lá, vamos lá. Olha, Rebo. Calma aí, Rebo. Calma aí, Rebo. Vem aqui, vem aqui. Vem cá, Rebo. Na verdade, é que a gente colocou, Rebo, a gente colocou uma maquiagem no seu rosto. Vamos lá. Trollagem, 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 Rebo. Eu Rebolei, chão de chão. Nós trouxemos lá dos Estados Unidos, na época do Halloween. Não, mas a mágica é preocupada. O problema é que ele tomou remédio de alergia. Acontece. Bom que já serve para o dia direito. É, já aprendi. Trollagem, né? Trollagem, peraí, 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 peraí. Eita, ai, tá molhando a câmera. Eita, molhando a casa toda. Trollagem, é isso? Vai, acelerou o Rebo. Ah, deu loucura nele, cara. Deu loucura nele. Você sabia disso, Stephanie? Uhum. Mas não, não. Cara, vocês estão ferrados aí. Não, não. Me solta, me solta. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, olha só. Eu sou meu amigo. E você me empurrou aquela hora. Agora eu não vou te bater. Gente, vai quebrar a porta. Quero te ajudar. Não, não. Bora, senta aqui. Gente, pelo amor de Deus. Vamos tentar tirar. Rebo, cara, ele tá boladão o Rebo. Rebo, tenta tirar. Calma, calma. Tenta puxar, vai, tenta. A gente não sabe em que banheiro que ele faz. Aqui, tá tentando tirar. Tá saindo? Ah, viu, Rebo? Ah, tá saindo. Vai, tira. Tá saindo, uma trollagenzinha. Deixa eu colocar um chiclete na minha cara. Não, é chiclete. É maquiagem artística, cara. Maquiagem artística. Deixa eu não abrir aqui hoje não, né? Os outros vão, né? Ah, bom saber. Não faz nem balada. Bom saber. Ai, gente, todo mundo trocando cartão hoje. Deixa eu tirar. Não encosta no gostinho. Cadê o que negócio que você tá vendo que você trouxe? Sai! Aqui, o Felipe pegou o Rebo, pegou de make. Aqui, Rebo, tem removidor de make. Galera, a nossa trollagem deu certo. O Rebo ficou muito revoltado. E foi épico, né? Muito brabo. Mas foi épico, nós conseguimos. Se você quer ver mais trollagens aqui no canal, deixa o like. Todo mundo participou muito bem, por sinal, né? Alguns momentos não deu pra segurar o riso, né? É, a gente riu bastante. Sensacional. Ele coloca, cara. Meu Deus, e agora? Tá até coçando aqui. É, tá. Foi muito engraçado. Vocês viram que eles me empurraram, cara? Olha o meu tamanho. Eles me empurraram lá. Eu caí no chão. Eu não tô sentindo no meu rosto. Tá dormente. É. Tá muito bom. Ele é muito gravata, né? Deixa muito like, muito like mesmo, né? Tem que se inscrever também. Se inscreve no canal pra fazer baixa a sua galera. Vem se inscrever. É só clicar no botão vermelho. Tá aparecendo aqui embaixo. Então se inscreve. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!